Estou aqui na Móvel São Francisco e hoje a gente vai falar do conforto da sua casa, aquele sofá maravilhoso que você tanto deseja para passar horas bem gostosas com a sua família. Nós vamos te dar várias opções aí para você escolher aquele que você mais gosta. Por exemplo, tem para você o sofá Verona, 2,50 metros, ele tem molas no assento, a estrutura dele, a madeira maciça e tratada, viu gente? Agora vou mostrar para você o sofá Palace. Olha que maravilhoso, 2,90, mas assim, você pode escolher a medida que você precisar ir para a sua sala, tá? A abertura dele é de 1,80, ele é retrato e reclinável. Mais um retrato e reclinável é o sofá Aramis, ele tem 2,50, 1,70 de abertura. Lembrando que todos eles você pode fazer na medida que você quiser. Você pode escolher o tecido, você pode escolher a cor do tecido, então você vai fazer o sofá de acordo aí com a sua decoração e com o seu espaço também. Tem o sofá Rimini também, ele tem 2,30, ele é retrátil, reclinável, com pillow top e está na promoção, 10 vezes de só R$199. Agora, se você prefere um sofá fixo, um sofá de 2 e 3 lugares, tradicional, você tem vários modelos aqui na Móvel São Francisco para você escolher. Vem conhecer a loja, você vai adorar. Você pode visitar a página no Facebook também, tá? Toda semana tem fotos muito legais de todos os produtos para você conferir. A gente está na rua São Francisco de Assis, 1110, a rua da Igreja dos Frades. Não esquece que você pode comprar o sofá separadamente, esses fixos de 2, 3 lugares. Você aqui tem também o guarda-móveis, então se você vai se casar, já está comprando os móveis da sua futura casa, você pode ir comprando e deixando guardado aqui. Então aproveita, tá? Preço e qualidade combinam aqui.